Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, sim, estamos aqui no servidor lunatic roleplay, estamos aqui de policial, se liga no meu cabelo, mano, olha esse cabelinho com esse óculos, tá ligado, essa barbicha e essa criancinha na minha mão aqui, véi, cê é louco, hein, mano, é o seguinte, servidor inaugurou novamente, tá ligado, servidor lunatic, tem essas skins tudo top aqui, ó, esses carros aí, ó, dá uma olhadinha, todos os carros da viatura que tem por aqui, essas skins pode ser outra também, pode ser da polícia federal, tem tudo por comando, né, servidor agora tudo por comando, eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui da base, mas convidando vocês pra entrar aqui no servidor, o servidor já tá online, tá tudo na descrição aí, o discord, tá ligado, tá tudo certinho, eu vou ali dentro mostrar pra vocês como é que tá, mano, olha só, só pra ter ideia, dá pra entrar por aqui, ó, a gente pode entrar por aqui, e vamos dar uma conhecida aqui dentro, mano, aí, ó, já entrou, aqui, lunatic polícia, aqui pra cima eu vou mostrar pra vocês depois, véi, tem umas coisas muito diferentes ali pra cima, véi, é, vou mostrar pra vocês agora, que essa porta trancou, vambora, a porta trancou, acho que só ele que pode abrir, ele que é mais superior, né, essa parte aqui não tinha antes, véi, e eu nunca tinha visto essa parada aqui não, já pode ter em outros servidores, tá ligado, mas eu nunca tinha visto isso aqui, véi, olha só que massa, véi, fizeram a parte de cima, véi, ficou muito top, ó, hall da fama, tem tudo ali, ó, lunatic, tá ligado, aqui pra outro lado aqui, que que é isso aqui, mano, aqui pra cima, é um pouco mais o departamento, que não tinha também, mano, tudo dá pra entrar, ó, tudo dá pra entrar, ó, uma parada, tá ligado, o servidor tá bom, mano, só precisa de play, então vocês tem que entrar, mano, tá tudo na descrição aí, discord, tem site, do white list tá muito, tá muito fácil, se eu não me engano, eles vão deixar o white list aberto por um dia, tá ligado, aí depois vão filtrar as pessoas que sabem ou não fazer RP, lógico, né, mas tô mostrando pra vocês como é que tá aqui, mano, olha só que top, véi, não vão conseguir mostrar tudo, porque tá muito grande, véi, ó, tá muito grande aqui o departamento agora, ó, aqui é o banheiro, ó, então, chega aí, mano, e eu tô de policial, tá ligado, aqui eu vou jogar de policial, se vocês quiserem entrar aí, aqui, mano, só acessar, hoje a gente vai fazer algumas patrulhazinhas, eu já tô perdido, não sei como é que sai daqui, calma aí, acho que é por aqui, não, não é por aqui não, aqui já é outro lugar, é na esquerda ali, ó, aí no chão aqui botaram a paradinha dele, o logo da cidade, ó, olha só que massa, cara, isso aqui, véi, os caras conseguiram fazer, tá ligado, uns bagulhos muito doidos, véi, se eu não me engano, essa base eles compraram de outro servidor, acho que não foi eles que fizeram isso aqui, eles compraram uma base, né, aí já tô reutilizando a base, e lá tá as viaturas lá embaixo que a gente vai usar, a gente vai fazer uma patrulhazinha aí hoje, mano, vou conhecer algumas favelinhas dos caras, favela exclusiva do servidor, tem umas 3 ou 4 favelas exclusivas, tá precisando de gente lá pra tomar conta, tá ligado, então, lota lá, mano, lota, aproveita, fi, aproveita que ainda tem vaga, então, só entrar e vamos jogar, mano, aqui é um servidorzinho bom, mano, cabe 64 pessoas, tá ligado, tem um monte de viatura diferencial, mano, agora a gente vai fazer uma patrulhazinha, vou chamar ali, tem um tenente também que tá ali, véi, vamos ver se eles já vão fazer, e aí, bora fazer uma patrulhazinha? Bora, qual favela? Favela da DA, do Cristo, beleza, bora lá, tem aquele carro ali, paradão ali no meio da rua, tem um carro aqui, jogado no meio da rua, tô tentando procurar o dono, uai, essa porra aqui, é, do nada, aí, pode desembarcar, mas aí, tem, tem equipamento pra checar a placa? Tem, tem que pegar o equipamento aqui do Detran, pera aí, correto, aí, ó, sujeito chama Juninho Campos, de acordo com o copom, 19 anos, vixi, ô, policiais, então, nós pegou aí, tá, vem cá, ô, e aqui que a gente vai fazer, leva lá pra, chamar o mecânico aqui, pra ver se revoca, não, é melhor deixar lá no pátio não, já que tá aqui perto, você leva ele lá, vou lá com você, vamos lá, é, vai, eu vou, leva aqui, beleza, deixa lá no pátio, deixa lá no pátiozinho lá, o cara pega, deixa eu levar o carrinho ali, abandonaram o carro, né, mano, a gente vai fazer uma patrulha lá na favela dos caras lá, véi, só que tá ficando noite, hein, patrulha em favela de noite vai ser osso, véi, patrulha em favela de noite é foda, véi, de boa, atrapalhando ninguém mais, tá escondidinho ali, vambora, é, vambora lá, vamos 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 lá, favela da D.A. lá do Crisky, vamos ver como é que tá o tráfico lá, se tá atendo, né, última vez a gente deu um baque lá, os caras saíam de lá de cima, deixaram até o chinelo pra trás no desespero, a viatura é bonita, né, véi, olha isso, de noite, hein, nossa senhora, véi, com esse monitor novo que eu tô usando, gás, nossa, o jogo é outra coisa, véi, sério, que é isso, véi, monitor com tela IPS, mano, IPS, guys, procura esses monitor, mano, a qualidade do jogo fica outra coisa, véi, aí, agora a gente vai entrar aqui na favela dos caras, hein, mano, essa favelinha aqui é tensa, hein, véi, é bonita, tá, véi, essa favelinha aqui, véi, é bonitinha ela, bem feita, fica esperto, mano, vai ter que ficar olhando pro lado e pro outro aqui agora, véi, ficar olhando pra cima, pro lado, esquerdinha não tem ninguém, na direita aqui ninguém no bequinho, de boa, por enquanto nada ainda, tem mais favela lá pra cima, nada, tá tranquilo, né, agora tá, agora tá de boa, cabelinha dos caras, nada ainda, esse barzinho tem ninguém dentro, tá no bequinho aqui, lá de red, vai lá, vai lá, vai lá, volta a arma aí pra fora, vai, eu tô com a arminha pra fora aqui, se tiver alguém por aqui, tá vazia, ó, tô te falando, última vez na botões pra correr daqui, deixaram a chinela até pra trás, ninguém vendendo nada, estranho, esses caras devem estar vendo nós de algum lugar, pode estar, ou pode estar na colheita deles, que nós não sabemos onde é, não descobrimos ainda, pode crer, é, aí fica difícil, mano, os caras estão na colheita deles e a gente nem sabe onde que é, olha os bequinhos, véi, olha os bequinhos que tem nessa favela, mano, cê é doido, olha isso, a gente tem que achar onde que é a casa do dealer, tá ligado, o cara sempre fica no topo assim, né, o problema é que tem umas casas ali pra baixo, não tem só uma, olha o cristo lá em cima, olha que bonito, véi, o cristo lá em cima, opa, marca, marca, aí já tá marcado já, vai virar da esquerda ali, não, não, a estrada ali vai ser ruim, vou por aqui mesmo, tá, marca pra mim fazer favor, ele já tá aí marcado, cuidado aí, vamos chegar lá vivo, calma, rapaz, esses caras tão lá perto da praia lá, hein, véi, segundo informação da, da nossa inteligência, a PF, eles, eles falaram que pra estourar um caixa eletrônico aí, leva em torno de um minuto a dois minutos, nossa, então tem que ser rápido aí, véi, se for caixa eletrônica tem que ser muito rápido, eu acho que a gente vai chegar em cima, eles já vão tá dando fuga lá do local, bora ver, ih, estão correndo antes, calma, calma, deixa eu ver se der no GPS, deixa marcado, não tira não, tá, 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 tá tranquilo, tá tranquilo, eles podem talvez ir pra pra praia lá, ou eles vão dar de coisa com a gente, ou a gente pega eles de frente também, vê se a gente tem sorte, caras, os caras meteram caixa eletrônica ali, véi, vai, 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 new, tá tudo sob controle, tô testando esse pneu, pode crer, eu pensei nisso também, pensei nisso, o cara deu uma rodada aqui, mano, puta que pariu, quase que quebra nós no meio, por enquanto tá new ainda, eu não vi nem carro, aí é no posto aí, deixa eu ver, new, new, tá new, que foi, esses vagabundo, hein, carai, parece que esses caras foram, mano, direita, será, ou foi, seguiu reto aí embaixo, eu acho que foi reto, mais rápido, vamos ver aqui, de noite fica um pouco mais difícil, mano, eu falei que nós tava num, eu tava num lugar que tava meio longe também, também, tem isso, rapaz, os caras meteram caixa eletrônica muito rápido, se eu fosse um bandido, eu vim pra cá, né, então, é, vamos ver, é muitas possibilidades, ó, já podia ter virado aqui, ou se foi reto, aí quebrou, mano, pior que não tem nem característica de veículo, não tem nada, informação nenhuma, é, a favela aqui é grande, hein, favelinha grande essa aqui, mano, nossa senhora, eu vou ficar com a pistolinha pra fora aqui, eu tô com a pistolinha aqui só mirando, mano, se eu ver alguém, já, de boa, passando aqui, vou deixar nessa visão, cara, isso vai ficar igualzinho quando os caras passam, tá ligado, nos vídeos, velho, de polícia, só com essa visãozinha aqui, velho, de boa, vamos subir aqui, então, tudo nil, a cavelinha tá limpa, é, tá tranquilo aqui, mano, os caras devem estar dormindo, velho, a parca desses caras, não, nessa hora deve estar todo mundo já escondidinho, dormindo já, vamos voltar pra cidade lá, vambora, vambora, ó, tem moto ali na frente, viu, virou? Vi não, onde? Vai reto, vai reto, vai reto, ah, tô vendo, tô vendo, viu, virou direito, virou direito, virou direito, virou direito, nossa, você não tem essa visão, mano, ah, tá na contramão, tá na contramão, tá na contramão, a motinha dele, parecemente, é lerda, velho, deve você pegar, ele tava na contramão, já, já tava errado, sim, ó, já tá dando fuga, já, né, tá dando fuga, não quer parar, mano, vai para, cara, tem dois ali, tem dois, hein, acho que tem dois, acho que tem dois, hein, encosta, joe, encosta aí, irmão, encosta aí, irmão, vai, encosta aí, irmão, encosta aí, irmão, eles não vão ouvir daqui não, daqui não, esse é dando fuga, irmão, aí eles vão parar, não, meu Deus do céu, esse carro aqui é muito grande, velho, para fazer um negócio de fuga, permissão para tentar dar, dar choque nos indivíduos, ou não? Calma, é muito grande esse carro aqui para pegar, para seguir em fuga, velho, olha isso, ó, virou aí, boa, 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 eu já vou ficar com uma pistola aí de choque, né, irmão, encosta, joe, vai, encosta, joe, encosta, 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 meu Deus, os caras não param, não, velho, essa moto, velho, tá achando que vai dar fuga, vou comer desentrado no lugar, no beco, alguma coisa assim, lascou, não vai entrar não, o cara tá com mochilinha nas costas, pode ser até que ele tem roubado lá mesmo, que isso, velho, não para não, velho, olha isso, o outro aqui, a gente, daqui a pouco a gente vai morrer, costa, joe, perdeu, vai, costa, hein, irmão, ué, nosso carro tá na frente, foi, foi pra trás, perdeu, joe, perdeu, que isso, mano, puxa um taser aí, tá, deve chegar mais próximo dele aí que eu vou tentar, ah, não foi, hum, vai passar aqui, passou, passou, eu não vou para onde que eles forem, se for para a direita ou esquerda agora, pode ter saído aí, vamos ver, hum, acho que tá lá dentro ainda, hein, tá não? Não é possível, pode ser que ele seja lá em cima, vai ter subido lá, caralho, a gente conseguiu perder os caras, mano, é muito, tá ligado, isso aqui é muito grande, velho, vou poder tentar seguir os caras, era para ter usado o Taze na hora que tinha que usar, ah, se eu tivesse com a minha moto, ah, esse carro aqui é muito grande, se eu tivesse com a minha moto, não tinha dado fuga, não, até aquele outro carro lá também dava certo, ele é mais rápido, é, aquele Dodge nosso, ele é mais rápido, quase relo aqui, ó, a lateral da caminhonete todinha, pra nós ele bate, pra ele não, os caras conseguiram escapar ainda, a gente vai pegar outro carro aqui, que ele é mais rápido, tá ligado, é esse aqui, ó, vambora, vambora, esse aqui não dá fuga mais não, ah, não, agora esse aqui não, esse aqui eles podem tentar o que quiser, aí vai depender do motorista, mas eu sei que você é bom, você acha que eu cheguei patente coronel como? eu tô achando que é daquela favela ainda, na realidade, a gente pode até voltar onde nós estávamos, porque eles podem voltar pra lá, será que eles vieram daqui? Oxi! O que é isso? Tenente, coloca o sim, Tenente, será que eles vieram desse grupo de moto aqui? Ah, tinha moto, né, mano, os caras de preto, e a gente não pode entrar lá, né, porque... Não, é propriedade privada, né? Ali é um par, né? É, veio dessa região aqui, pô. Pode ser por aqui mesmo, né, os caras. Dá uma olhadinha nos bequinhos, velho. Os bequinhos aqui, do motoclub. Eu consegui pegar a placa da moto lá. Qual que era a placa? É, 11ZLDO003. Qual que era o nome do veículo? Era uma Sanchez. Mas o nome do dono? Pra mim não, não aparece. Não constou? O copão não constou? Isso é muito trabalho, não? Ô... Ô, coronel, eu consegui pegar... O nome do indivíduo. Qual que é? O mesmo se chama Hugo Pepino. Tem 22 anos. Seu telefone é 556616. Vou anotar aqui na minha prancha. Não tem direito do cara? Anota aí, porque até agora a gente não recebeu informação nenhuma de veículo roubado, né? Exatamente. Positivo. Eu consegui aqui... Pegar no celular aqui o... O copão. Consegui... Enviar pra eles aqui a... A placa e eles me... Me... Me constaram aí que se... Que se veículo era desse... Desse sujeito, hein? Ali, ali, ali. Vocês viram? Vocês viram? Ali no fundo, ali, ó. Aqui dentro. Aqui atrás, aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Olha lá, olha lá, agachado. Aonde? O que você tá vendo? Na direita ou esquerda? Direita? Você tá cego, porra. Não, eu tava olhando pra esquerda, porra. Aqui, ó, aqui, ó. Tá aqui atrás, aqui, ó. Estão aqui. Tá, 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 tá. Eles só querendo pegar caloadinho ali, então, hein? Vai. Pra tentar se prender? Vou pegar no flagrante. Você que sabe. Vamos pegar flagrante? Vamos esperar? Eu acho que é melhor, né? Se quiser, me deixa em algum lugar, que eu tento subir no telhado de algum lugar aí. Estão ali, estão ali. Pera aí. Vou tentar se adiantar deles. Ficar em posição melhor. Caralho, uns bequinhos que eu nem sabia onde que eles existiam, velho. Desce um aqui. Desembarca um aqui. Quer que eu desembarque aqui? Não. Desembarca aí, Tenente. Desembarca aí, Tenente. Desembarca aí, Tenente. Pode ir, Tenente. Pode ir, Tenente. Desembarca aqui, tá. Tá. Que susto, porra. Porra, Tenente. Essa moto é dos caras? É nossa, é nossa. Vou ficar bem aqui, agachadinho aqui, ó. Os caras estão ali atrás, ali, ó. Naquele mercadinho. Eu não vou ficar com a minha cara ali, não. Porque é que esse cabelinho aqui chama um pouquinho de atenção, tá ligado? Vou ficar agachadinho aqui. Se eu ver um movimentozinho, o cara tenta roubar ali, eu já vejo ele. Será que eles pegaram os caras lá atrás, já? Eu vi um avançando ali, ó. Ah, tá avançando, ó. Hum, disparo, disparo, disparo. Eu vi um olhando de bermudinha a coisa. Tá, tá, disparo, tá, disparo. Olha ele ali. Toma. Atirou na polícia ou tirou lá? Acertei um tiro nele, velho. Um tiro. Um tiro acertei nele. Peguei o lá de trás. Peguei um de trás. Agora eu vou pegar esse aqui. Onde que esse cara foi, velho? Caralho, tinha um cara aqui agora, mano. Onde que esse cara foi? Oxi. Caralho, como é que o cara sumiu assim, velho? Não, vai sumir não, tio. Você deve estar por aqui, que eu tô ligado. Ó, um caiu ali. Será que o cara subiu aqui? Eu acho que ele subiu, velho. Cadê o outro policial pra passar a informação, mano? Eu não tô vendo ninguém. Ô, ô. Ué, mano, cadê o outro cara, velho? Cadê o outro cara? Entra, 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 entra. Calma, 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 calma. Eu consegui abater um lá. Agora eu não vi o outro. Onde que você abateu um? Tá ali, ó. Tá ali atrás, atrás, atrás. Vira a esquerda aí, vira a esquerda. Vira a esquerda aí na frente aí, vira aí. Ali, tá caído ali, ó. Não, beleza. Só que um outro fugiu. Exatamente, ele tava ali, mano. Na hora que eu ia pegar ele, não vi. O cara deve tá aqui em cima, então, velho. Que não tem como, não. Será que ele subiu aqui? Calma aí, calma aí. Deve tá aqui. Mano, o cara tava na minha frente, velho. Como que o cara ia sumir assim do nada? Ele tá aí em cima. Pegou sua moto? Pegou sua moto? Positivo. Entra aqui, entra aqui. Bota o cinto e vamos atrás. Tem que fazer a apreensão dos itens daquele ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem que fazer. Vamos dar uma olhadinha ali. Desce e fecha o cerco. Vai, vai. Desce e fecha o cerco. Faz a apreensão dele aí. Faz aí, faz aí, ô tenente. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Dá uma olhadinha em cima, mano. Porque esse cara deve ter subido. Impossível. Cara, o cara é um ninja, mano. Na real, velho. Deixa ele fazendo aqui que eu vou fazer a proteção dele, né, velho. Mano, esse cara tá aqui, velho. Ele tá aqui. Eu sinto que esse cara tá por aqui. Agora eu não sei aonde, velho. Mas ele tá, velho. Nada aqui, nada aqui. Mano, esse aqui eu acertei na cagada, velho. Já... A revista nele? Vai fazer, vai fazer. Alguém tomou tino? Ah, eu tomei no colete, mas... Aqui, ó. Tomei na perna aqui, ó. E eu no colete. Eu só tomei uma no colete aqui. Duas. Caralho, eu tô indignado ainda, mas é que esse cara tava perto de mim, velho. Como esse cara sumiu tão rápido, velho? Cê é doido. O cara veio pra esse cantinho aqui, mano. É, mano. O cara foi ninja. Sinceramente... Eu não sei como é que ele conseguiu, não. Mano, faz o cerca aí. Fica no alto aí que eu chamei o Samu. Vamos reviver esse aqui. Vou ficar aqui em cima aqui dando a contenção enquanto o Samu chega. Aquele escuro ali tá me tirando a atenção um pouquinho. Chegou, chegou. Tem cara aqui. Em cima do telhado dessa casa aqui, ó. Sabe essa casa que tá na minha frente? Tinha um cara em cima desse telhado aí quando eu cheguei. Era nosso. Certeza? Tava de capacete? Ah, aquele aqui. Ah, nossa, nossa. Ah, tá. Desculpa, policial. Ô, na real, mano. Esse cara foi um ninja dos ninjas, velho. Tem cabimento, velho. Eu te pedi com esse cara. Eu não tô acreditando ainda, velho. O senhor consegue me ouvir? Tem quantos dedos aqui? Dois. Dois? Acompanha meu dedo, por favor. É, eu vou precisar te levar pro hospital, ok? A gente vai fazer a escola. Deixa eu descer lá. Um deles roubou a moto do GTM nosso. Nossa senhora, velho. E deu fuga. Se bem que pode ter entrada aqui, ó. Fica esperto. E eu ainda acredito que esse cara tá por aqui, velho. Porque não tem como. Eu tava na minha frente, velho. Não sei como é que esse filho da puta foi tão longe. E eu dei muito tiro nele. Eu dei muito tiro. Eu também dei. Deve estar ruim em algum lugar aí, filho. É. A viatura da... Da... A moto não tem GPS, não? Não... Não sei. Tenta... Tenta rastrear a moto aí, tenente. Vou tentar aqui. Lá vem o vagabundo. Vai devagar aí, ó, humilhante. Calma aí, deixa eu checar aqui fora. Sai lá, sai lá. Deixa eu pegar e retirar a minha VTR aqui. Deixa eu verificar aqui fora, ver se não tem ninguém. A gente sai tranquilo daqui, velho. Pode ir pra trás, pode trazer. A abertura da porta de trás. Tss, 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 tss. Pode levar esse humilhante. Vambora antes que qualquer amiguinho dele tenta te pegar ali. Volta o cinto. Realmente o piloto tá osso. Aí, vagabundo. Você tem direito a uma ligação, advogado, tá? Qualquer coisa que você disser, a partir daqui, vai ser usado contra você. Bora, bora. Você tem algum advogado pra ligar, vagabundo? Ué, como é que você usou vagabundo, mano? Tava com arma, já é vagabundo, já. Então você também é, né? É. A diferença é que eu recebo legalmente, né? Não roubo ninguém, não tento fazer lojinha. Eu tentei alguma coisa aí, mano. Você tava tentando fazer aquela lojinha lá, pô. Vem cá. Eu não vi tentando nada. Você tava armado, irmão. Você tava armado por quê? Ué, pra minha segurança. Responde aí. Você tem um advogado pra ligar ou não tem? Eu tenho, mano. Então entra aqui dentro da sua cela e espera seu advogado. Ah, rapaz. Deram uma reformada na cadeia. Ficou lindão, né? Ficou divertido, né? É, rapaz. Ficou bonito aqui, hein? Tem que dar uma expansionada aí pra ver se... Vou ficar mais vagabundo aqui, né? Ah, esse aqui vai encher daqui a pouco. Você quer conversar com o advogado? Como é que é? Você quer negociar lá com o advogado? Ué, se você quiser, posso conversar com ele. Fala com ele. Aí você traz ele aqui, ó. Nessa sala aqui pra conversar. O que foi pego com ele ali? Foi só arma? Foi arma. Tentativa de homicídio policial. É bem provável que eles estejam envolvidos naquele roubo do caixa eletrônico. Pode ser. A gente tem que verificar. E... Só que assim, conversa com o advogado aqui, tá? Você pode interrogar o rapaz aqui se você quiser. Quer interrogar o rapaz? Hum, é melhor falar com o advogado. Você quer... Interrogar ele logo? Não, espera o advogado aí, sim. Antes do advogado chegar, você já pode reclamar. Acho melhor. Qualquer coisa, dá uma surra nele. Vamos lá, vamos lá. Traz ele aí. Vou interrogar ele aí. O quê? Ô, coronel. Tá na recepção. Esperar o advogado chegar. Quando chegar, eu trago ele pra cá. Vamos dar uma interrogada nesse cidadão? A gente vai puxar um cacetete, né? Graça não, que o negão aí tá com raiva. Já tá até com um pau na mão, ó. Nossa. Entra aqui, ó. Entra aqui. Eu quero que ele saia limpo daí de dentro. Vai lá. Essa cadeira aí não, cidadão. É na outra. Ô, mas não explica, né, mano? Ah, você não tá vendo? É um padrão, né? Você falou que você anda na cadeira lá. Eu olhei a cadeira lá. Não, mas essa cadeira aí, porra. Aqui, todo canto é normal. Então, cidadão, é o seguinte. Vamos lá. Vamos pro básico aí. O senhor já tá encrencado. O senhor tentou matar a policial. Tava armado. Possivelmente o senhor estava querendo assaltar aquela loja. O senhor também pode ser possivelmente ter participado de um roubo. A caixa eletrônica. E aí? Ué, por quê? Como é que vai ser essa história aí? Não, não tô entendendo o que você tá falando aí. Você não tá entendendo? Se eu for tentou matar um policial. Tava armado. Ah, eu tava. Porém, era pra minha segurança, né? Passou segurança. O senhor tem porte? Eu não sei se os caras fazem aqui, mano. Como é que eu vou saber? Ah, tá. Você não sabe. Eu vim do interior, mano. Entendi. Interior é liberado. Todo mundo pode ter. Sim, sim. Interior, sim. Correto, correto. Só que o senhor tá erradíssimo. O senhor sabe que nem lá e nem aqui o senhor pode estar armado, correto? Negativo. Lá eu posso. Ah, lá você pode, né? Tranquilo. Então tá, tá tranquilo. O senhor já vai pegar uma pena alta, tá ligado? Uma pena alta. Porque tentou matar um policial. Ah, ele que começou a atirar em mim. Ah, tá. Então tem essa história e tal, né? Provavelmente ele mandou você se render e você puxou arma pra ele, correto? Não, ele que começou atirando em mim. Eu acho que não. Ele não deu nenhuma voz de prisão, nem um... Chegou atirando. Ele não deu nada, ele chegou atirando em mim. Correto, cidadão. Se você levanta a mão, eu duvido que ele ia continuar atirando no senhor. Pra ele me matar pra depois eu levantar a mão. Ah, eu tenho certeza que ele deu voz e você não... Não deu negativo. Não, cidadão. Eu me lembro do que aconteceu. Você se lembra, né? Tranquilo e tal. Mas o senhor tá totalmente errado. Então... O negócio é o seguinte, dá pro senhor reduzir sua pena se você acabar, tá ligado? Tentar falar pra nós aí se foi você que participou daquele roubo lá do caixa eletrônico. Tenente, eu... Não tô sabendo nada de caixa eletrônico. O advogado quer cuidar do... Correto, correto. Falar tipo a sua mãe também. Pode vir, pode vir. Pode entrar aí. Não, negativo. Negativo. Pode entrar, pode entrar. Deixa eu... Conversa lá com o seu cachorrinho lá. Ok. Pela segunda vez já, né? É isso aí. Pode dar um processo pra ele também, né? Seu advogado. Mas é claro. Pra conversar com o seu cliente, ele é só... Sim, sim, por favor. Correto. Deixa eu ler. Eu sou o quê? Ele não sabe quem é o advogado dele, não? Ué, eu sou o seu advogado? Ele não conhece o advogado dele? Pronto. Vem cá, vem cá, vem cá. Aquele veículo que nós verificamos a placa, que o tenente Felipe conversou com nós, qual que era o nome do rapaz? Era Hugo, não era? Qual que era o nome? Ah, acho que era isso aí. Acho que é Hugo mesmo. Você checou a identidade dele? Não chequei não, mas ele acabou de se identificar ali pro advogado que eu vi como Hugo. Hugo Pepinho é o nome dele. Sim. Sim, é o mesmo que o tenente lá falou. Isso aí mesmo. É o mesmo da moto? É, o nosso lembra daquela Sanches que a gente tem que ter fogo? Sei, sei. Então, essa moto aí, esse vagabundo aí. Correto. Esse cara não vai ter escapatória não, né? Eu só tô tentando fazer ele confirmar que ele participou do negócio do caixa dele. Mas tá difícil. Mas ele não vai falar, isso aí é só na base do pauada. Mas ele não vai ter como advogado ele tá aí. Ah, deu sorte. Aí já era agora. Não, mas preso ele vai ficar, o negócio é... A gente vai tentar reduzir. Se ele confessar, dá pra tentar dar uma reduzida, tá ligado? Sim, sim. É o senhor? Como é que é o nome do senhor? Tonhão. Prazer, senhor Tonhão. Eu sou o doutor Geraldo, eu sou advogado da cidade. Correto. O senhor pode me acompanhar aqui? Podemos, sim. O advogado da conversa sua aí com o tenente nosso aí, nosso tenente não é obrigado a falar o nome dele lá perto daquele cara, tá? E outra coisa, e outra coisa, aquele indivíduo lá, ele se apresentou com você como o Hugo, né? Hugo, Hugo... Hugo Pepino. Hugo Pepino, isso aí. Pois é. Teve uma, teve, nós estávamos perseguindo uma moto e durante a perseguição, o primeiro tenente nosso, ele verificou a placa do veículo, era uma Sanches, que gostava o nome daquele indivíduo e, por acaso, não houve nenhuma denúncia aqui na DP de um veículo roubado ou placa clonada. Então, deduz-se que ele efetuou a fuga da polícia e, logo em seguida, eles encostaram atrás de uma lojinha para efetuar o roubo. Mas aí você vai conversar com o tenente nosso aí, tá? Sim, sim. Só explicando uma coisa para o senhor, sim, sim, ele tem a obrigação de pegar e me estar falando o nome, como o senhor, os três, ok? De acordo com o artigo penal, ok? Não, para o bandido lá não, mas para você sim, para o bandido não. Não, não, para o bandido, o meu cliente não é bandido, senhor. Vou pedir para o senhor pegar e estar respeitando ele, ok? É, eu não sei, né? Ele é um cidadão como todos os outros. Ele deferiu mais de três tiros no meu colete, eu não sei se é bandido não, né? Deve ser carinhoso, então. Mesmo assim, ele é um cidadão, ele tem direitos como todo mundo. Ele tem o direito de saber o seu nome, o nome do senhor e o seu nome. Vocês têm a obrigação de dizer como policial. O meu nome ele não vai saber pela minha integridade, da minha família e pela segurança. Não vai saber. Ok, mas eu vou querer saber o seu nome, tá certo? Você vai saber. Só que se esse nome sair daqui, aí a conversa vai ser outra. Ah, sim, o senhor tá me ameaçando? Não, não tô te ameaçando, não sou de ameaça, não. Eu sou de fazer, entendeu? Ah, sim, entendi. Acho bom. Deixa bem claro, entendeu? Ok. Mas vai resolver o problema dela que depois a gente vai falar. Sim, sim, vamos sim. Então, ô... Ô, policial. Eu tava querendo saber em relação às provas que o meu cliente tá sendo acusado. Que ele me disse que ele tava sendo acusado de roubo a caixa eletrônica. Não, não, não. Ninguém acusou ele. A gente tá perguntando se ele participou daquele roubo. Apenas isso. Ninguém tá acusando ele. O que a gente tá acusando ele, que é fato, é que ele tava com uma arma ilegal. Desferiu tiros em direção ao policial, podendo até ocasionar o homicídio também, no policial. Uhum. Claro. Então, eu liguei pra ele e perguntei se ele participou daquele roubo de caixa eletrônica que foi praticamente perto daquela região ali também. Ah, sim. Ele falou que não foi ele, então. Ah, sim. Em questão a isso, o meu cliente... Não foi encontrado somente a arma com o meu cliente, correto? Pelo que foi me passado, foi sim. A arma com munição, lógico. Ah, sim, claro. Mas não encontrar nenhum dinheiro com ele. Não, não. O dinheiro não foi passado pra mim. Ok. Então, em relação a essa questão do roubo a caixa eletrônica, então eu posso dizer que não foi o meu cliente. Isso eu posso afirmar. É, então, isso aí é. Eu tenho provas lá. Foi só, foi feita a mesma pergunta pra ele. Se ele participou ou não, ele falou que não. E também tem outra questão agora, que está em jogo aí, que é a questão da moto. A gente consultou lá a placa e é referente ao senhor aqui, a moto. Não, mas como vocês pegaram a placa? Sim, durante a fuga, o nosso tenente pesquisou sua placa. Eu vi o interior com ela e ela não tem placa lá no interior. O senhor sabe como funciona o interior. Os carros, geralmente, os carros andam tudo já vencidos. O senhor está falando que meu tenente é o quê? Inventou uma placa pro senhor? Não sei, mano. Se você quiser, eu trago a minha moto e te mostro que ela não tem placa atrás. Aí vai ser de você deduzir se o seu tenente inventou a placa ou não. É, eu não vou falar pro senhor que eu vi a placa, porque realmente eu não estou lembrado. Mas ele pesquisou lá na hora a placa do senhor. Ah, então com certeza ele inventou, porque eu posso trazer a minha moto até vocês. O senhor pode sair de cima da mesa aí, por favor? Desculpa, mas eu não estou não. Eu estou enganchado no braço do advogado aqui. Essa sala está virando uma bagunça. Correto, correto. Não, mas o seu tenente tem alguma foto da moto, da placa? Porque isso seria de grande ajuda. Calma aí, então. Só um segundinho aqui pra gente ver essa questão. Cadê o tenente que fez a pesquisa da placa? Então, senhor advogado. Como é que está aí o nome do policial lá, que eu quero entrar no processo aí. Bom, não tem não. Ele só é da cidade. Então a gente vai ter que deixar isso pra lá, então. O negócio da moto, que é só se confirmar com ele aí. Como é que ele pegou a placa, que eu não estou lembrado da placa. Qualquer coisa, faz o seguinte. Pega o documento dele e... E a gente vai passar pra polícia federal. Então, é o seguinte. O tenente que fez a verificação, ele não está no momento aqui. Então eu vou estar pegando o documento do senhor, do seu cliente aqui, pra estar verificando depois. Uai, algemou a mesa? Eu não entendi essa não. Um segundo aqui. Não, não, não. Em relação a isso, quando efetuarmos as devidas medidas com o meu cliente, o senhor vai ter o documento dele, ok? Sim, sim. Vamos resolver a questão do porte de arma e os disparos. Correto. Peguei aí, acessar o código penal aqui, só um momento. Pode ser, senhor. O senhor é real, senhor Pepino? Sim, sim. Como eu falei pra vocês todos aí, eu vim da interior. Acabei de chegar na cidade aí. Real primário, né? Real primário vai ter uma redução de pena, mas isso também não impede que a pena seja alta, né? Porque o senhor tentou matar a policial, né? Isso aí já é uma pena um pouquinho mais alta. Ah, mas ele nem falou nada pra mim, como eu já falei pra você aí, enquanto o meu advogado não estava. O que você chegou me perguntando aí? Ninguém falou nada, ninguém deu um berro, ninguém assubiu, ele só chegou me atingindo. Ele falou pra mim que o senhor já estava armado em cima de uma laje agachada. E tinha outro rapaz mascarado do lado. Então, o código penal, ele fala que são 10 anos para porte ilegal de arma, mais a questão da multa e a tentativa de homicídio a policiais, é o número de policiais, correto? Sim. Correto. São 3? São 13 minutos? São 13 anos para cada policial? 4 policiais. 4 policiais. São 4 policiais no momento. Não saiu da cidade, era 4. Não, era 4 policiais no momento. 4 policiais. Como eu disse, eu tenho câmera no meu colete, eu posso estar te enviando, eram 4 policiais. O cidadão aqui, ele está falando que eu vou ter que dar mais 20% porque ele chamou o advogado. Além da metade por ser o primeiro. Quando é réu primário, você não contabiliza, não. Ah, sim. Então, foi o que eu falei para o seu cliente aqui, eu perguntei que dá para reduzir essa pena. Se ele participou daquela ação ali, do caixa eletrônico, caso ele confesse, se foi ele mesmo ou não, essa pena pode ser reduzida. Você também pode dizer o nome do cidadão que estava junto com você lá, o outro meliante, que fugiu, pegou a moto da polícia e fugiu. Ele pegou a moto da polícia. Sozinho você não estava, não. Sozinho você não estava, não. Fala o nome do que estava com você. Será que eu estava atravessando a rua lá? Não, 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 não. Estavam os dois juntos, não vem com essa história, não. Ouviu os dois juntinho. É, senhor pequeno, se o senhor quiser fazer algum tipo de delação, alguma questão de informação que ajude a polícia. O nome do rapaz que estava com o senhor? É, eu não sei, mano. Não sabe, não, o nome dele? Não, não sei, não. E aí, o que ele quer fazer? 31 aninho para ele? Ah, então, 31 anos. 31 anos e a multa, né? Exatamente. O senhor pode prosseguir com isso aí? Ué, esse aí foi algum estagiário, né? Deixou aberto aí. Isso aqui é uma falta de respeito. Sim, pode deixar aqui, a gente vai ver o que foi feito aí. Ok. Vira de lado. Ué. Do outro lado agora. Essas tatuagens aí vai ficar boa. Prontinho. Tiremos uma fotinha ali do cara, né? Tiremos umas fotinhas certinhas. Agora sim, agora. Essa DP aqui ficou muito grande. Eu tô perdido aqui ainda, velho. Agora o cara vai ficar 31 aninho aqui dentro aqui, ó. Fez merda. E era pra ficar 60 só aqui, né? É, guys. É isso aí, mano. Deu trampo aqui, mano. Eu preciso quebrar a porta ali pra mim. Nem falar nada, tá? A porta aqui tá aberta, senhor. O Felipe, eu não escutei. Mas eu não saio por trás, eu saio pela frente. O senhor não abre ali pra mim? Ah, cidadão. Cidadão. Aqui tá aberto, senhor. Cidadão não, eu sou doutor. Sim, o senhor pode passar por aqui, a porta tá aberta, senhor. Ah, tá mentindo, né? Que eu vou lá em cima abrir porta pra advogado que quer soltar bandido. Tá achando que eu vou abrir portinha pra ele subir e passar por cima. Então é isso aí, guys. Espero que você gostar, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau.